Hoje estou aqui contigo, ó meu vôzão querido, eu vinte e sete vai Vamos, vamos jogar com raça, que na arquibancada não paro de cantar Oh, Alvin Negre eu sou, Alvin Negre eu sou Oh, Alvin Negre eu sou, Alvin Negre eu sou Hoje estou aqui contigo, ó meu vôzão querido, eu vinte e sete vai Vamos, vamos jogar com raça, que na arquibancada não paro de cantar Oh, Alvin Negre eu sou, Alvin Negre eu sou Oh, Alvin Negre eu sou, Alvin Negre eu sou Oh, Alvin Negre eu sou, hoje estou aqui contigo Hoje estou aqui contigo, ó meu vôzão querido, eu vinte e sete vai Vamos, vamos jogar com raça, que na arquibancada não paro de cantar Oh, Alvin Negre eu sou, Alvin Negre eu sou Oh, Alvin Negre eu sou, Alvin Negre eu sou, Alvin Negre eu sou Hoje estou aqui contigo, ó meu vôzão querido, eu vinte e sete vai Vamos, vamos jogar com raça, que na arquibancada não paro de cantar Oh, Alvin Negre eu sou, Alvin Negre eu sou, Alvin Negre eu sou Oh, Alvin Negre eu sou, Alvin Negre eu sou Obrigado.